Saudações queridos comandantes e capitães, T2Black traz mais um vídeo de World of Tanks para o canal E hoje a gente vai estar fazendo um breve review do KV122 Tank Premium do tier 7, o russo Heavy, que voltou a loja Premium aí e vai ficar disponível por alguns dias A minha intenção de ter separado essa partida aqui não foi um game nada excepcional Lembrando a vocês que T2Black não tem muito tempo de watch Mas eu quero passar aí pra vocês, no caso, as minhas primeiras impressões desse tank Assim como eu costumo fazer com alguns outros Eu recebi o KV122 e assim que eu fui verificar os dados dele Eu fiquei meio preocupado com a questão de blindagem dele Mas jogando algumas partidas aí, o que eu percebi é que o KV122 você não pode estar olhando pra ele aí No caso, como um tanque Heavy e sim como um tanque médio E eu vou estar dizendo o porquê Vocês vão perceber nessa partida aí a mobilidade desse tanque O KV122 tem aí uma velocidade de até 42 km Tem um reverse speed de 14 km e tem 700 cv de potência Isso aí dá a ele uma potência por peso de 15.14 Tem um terreno resiste muito bom De 1.05, soft 2.01 Então ele tem uma bela mobilidade E nessa partida o KV122 aproveitou Cheguei por aqui, geralmente nesses mapas aqui Nessa ponta vem bastante pesado E eu avancei o máximo que eu poderia E terminou que não veio nenhum Heavy até a ponta Então eu aproveitei pra estar avançando ainda mais E tá ganhando posição O KV122 ele vem com canhão de 122 mm Tem uma penetração de 175 E um damage de 390 Mas as partidas que eu tenho jogado com ele Geralmente esse damage tem rodado acima dos 400 Poucas vezes dá abaixo aí Dos 390, assim como esse primeiro tiro Foi só de 377 Mas na sua grande maioria Ele tem um belíssimo damage Tá aí, 402 E geralmente o que rola nessas partidas Ele vem com 6 graus de depressão Então tem uma depressãozinha Até que razoável pra um russo Eu fiz um comparativo dele com o IS-2 Ele vai tá perdendo pro IS-2 aí na questão de DPN Tendo em vista que o reload dele é um pouco mais demorado do que o do IS-2 O do IS-2 chega a 11.79 Enquanto que o do KV122 12.75 Então tem uma ligeira diferença aí Isso aí vai fazer com que o IS-2 tenha um maior DPN Só que o IS-2 aí tá perdendo aí E feio na questão de mobilidade A velocidade máxima do IS-2 é de 37 E a potência de motor dele é de 580 contra 700 do KV122 Então o KV122 vai ter aí Essa vantagem da mobilidade E é isso que você tem que usar nesse tank As partidas que eu tenho jogado com ele A grande maioria tem caído no top tier Não sei se é sorte Eu devo ter jogado aí umas 10 partidas com ele O problema dele é isso aí que vocês estão vendo E KV me fritando aí Quebrou meu tank No caso se não tivesse tank amigo aqui Eu estaria com sérios problemas Que eu não tinha depressão pra estar me salvando Mas o time chegou junto aí E conseguiu me dar um help O armor dele Logo mais vou estar mostrando aqui pra vocês É... Frontal é de apenas 75mm Contra 90 do IS-2 Então o IS-2 tem uma bela vantagem aí Na questão de armor frontal E também do armor lateral Vocês viram aí Tirinho que eu levei do Skoda Peguei incêndio Consegui sobreviver Que eu fui pra frente e pra trás O Skoda terminou errando o tiro O time já estava indo fazer a defesa E a minha ideia é de estar flanqueando ali Aquele Churchill, o X e o T-67 Só que Titio vai ter aí Uma breve surpresa com esse T-67 Você vê aí que o tank É lógico Tendo subida de bom Ele sofre um pouquinho Mas no terreno reto É... No piso plano Ele consegue se movimentar muito bem E chegar aí Quase que a mobilidade de alguns médios Então essa é a grande vantagem Que eu vi jogando com o KV-122 E confesso Fiquei um pouco com medo inicialmente Mas depois eu entendi Que a questão dele é mobilidade O grande problema é esse aí Que vocês estão vendo É a questão da blindagem dele Antes de mostrar no Armor Inspector A disposição de blindagem E também de módulos do KV-122 Vou estar mostrando aqui pra vocês Como que ele se sai Em uma partida na cidade Cai mais uma vez aí Na partida Sendo top tire Mapinha, rodovia Time inimigo T-29 e o Tiger São os revs aí do tier 7 E mais uma vez Titio vai utilizar A mobilidade do KV-122 Pra conseguir chegar na cidade O mais rápido possível Conforme eu falei O que eu tento Tá fazendo aí No KV-122 É justamente isso Se aproveitar da mobilidade dele Tomar algum ponto favorável Alguma posição Mais estratégica no mapa E tá utilizando Isso aí Ao meu favor No caso a favor do time Então Titio Faz o avanço aqui Chega já na rua principal Da cidade Minha ideia É ir até o fundo do mapa E ver Quais são os revs Que estão indo pra lá E poder Dar uma pressãozinha No time inimigo Conforme eu falei Ele me surpreendeu aí Tá Em algumas partidas É Inicialmente Foi o que Titio Já disse Vou repetir Eu fiquei meio assim De M7 Mas nada Apareceu Só ele Titio dormiu no ponto Não efetuou o disparo E fico esperando Mais um pouquinho Reload dele Com a tripulação Que eu estou utilizando E logo mais Vou estar mostrando Para vocês Está chegando a 11.22 Se você colocar aí No caso Também Consumível Você pode estar Melhorando O tempo Desse reload Mas cabe a você Decidir o que você vai fazer Qual vai ser a estratégia Que você vai estar utilizando T29 Apareceu ali Still fica Esperando Aparece também Um Tiger Tiger Não tem Blindagem Assim como O KV-122 Tomou Uma pancadinha O damage Não rolou Muito alto 361 Mas Conforme eu falei Estou satisfeito Espero T29 Ir mais Para trás Termino Trackeando Ele ali Mas Não serviu De muita Coisa Não Tento manter Fazer um Sidescrap Contra o T29 Tiro agora Foi errado Já troquei Para munição Premium Tá Na verdade Nessa posição Que o Tiger Está ali Que o T29 Está aí Não precisaria Nem de estar Trocando Só esperar Ele cometeu Um errinho Mas Titio Terminou Passando Para a bala Premium E conseguir Fazer alguma coisa Você vê agora Quem levou o T29 Fui eu Estou protegido Não estou tão preocupado Assim Fico olhando Terreno em volta Vendo Quem aparece Quem não Aparece Mais uma vez T29 Gastando munição Para me dar o track O time O time Esse tanquinho Que está ao meu lado Já está Baixando Mais o HP Então Titio Começa a pensar Em estar Assumindo Uma posição Mais ofensiva Traqueei Novamente O T29 E opto Em estar Indo Para cima E botar Uma pressão A mais Nele E é lógico Aí sim Ele não tem Chassi Para aguentar O disparo É só questão De tempo Para estar Finalizando ele Você vê aí O damage 442 Rodou Muito bem Titio Permanece Angulando Melhor Maravilha Mesmo assim Femino Tomando Mais um disparo Agora sim 373 Ficou Com 43 De HP O T29 Infelizmente Não consegui Pegar ele Tiger Ali por de trás Dou um tirinho Munição A PCR Perfurou ali O muro E o veículo Que estava ali Na frente E consegui Causar mais um Damage No Tiger De 382 Você vê aí Nosso time Ganhou bastante Posição Agora é questão De tempo O VK Terminou Me furando Você vê que não tem Muito o que fazer Titio Tenta fazer o site Scrap Mas Essas alturas Já não estou mais Tão preocupado Estou mais esperando Para ver O avanço do time Para a gente ver O que consegue Mas Partidinha Está até bacana 2716 De damage Terminei finalizando O VK36 Agora sobrou Só um De Kermax No caso A grilha E o Martilharia Do tier 7 Com isso A conclusão Que eu tiro Do KV122 Com esse VK36 Tio Dá uma sacaneada Nele Final de partida Seria besteira Mas O que Eu gostei Do KV122 Essa questão Da mobilidade Dele E o canhão Dele Para o tier 7 Tem um damage Bem razoável Uma penetração Bem bacana E você vai Conseguir sim Está Alcançando Bons resultados Com ele Vamos dar Uma olhadinha Agora Aqui Na questão De pontuação Que o Tidio fez 81 mil De crédito Ficou em primeiro 2716 E terminei Fazendo 45 259 De crédito Lembrando A vocês É lógico Que eu fiz Um uso De munição Premium Nessa partida Trouxe aqui No Tank GG No Armor Inspector Só para vocês Darem uma conferida Na questão Do Armor Do KV122 Que é justamente Isso Que o Tidio Falou O IS-2 Se você for perceber Aqui O chassi dele 90 milímetros Bem angulado Consegue Atingir 153 milímetros Até 227 Em algumas partes A lateralzinha Aqui Tem também Um ângulo 296 milímetros 183 Enquanto Que o KV122 Ele é aqui Chapa de 50 milímetros 65 milímetros De efetividade Aqui 75 milímetros Nada Angulado Ou seja 81 milímetros De armor efetivo E aqui O Lower Glaces Dele 65 milímetros Enquanto Enquanto Que do IS-2 116 milímetros Então A blindagem Do KV122 Frontal Você pode esquecer A torre 122 130 Nas laterais De torre Você consegue Até Uma blindagem Decente Mas Se você Levar um tiro Aqui Não vai Segurar Muita coisa Não O Já O IS-2 186 145 Aqui 103 E aqui Termina Ficando Praticamente A mesma coisa Tendo em vista Que Os dois Têm A mesma Blindagem De 100 milímetros O que vai Estar mudando Vai ser Só Esse desenho O lateral Do IS-2 Armor De 90 milímetros Chegando Se fizer um Sidescrap Vai chegar 295 300 Enquanto Que o KV-122 60 milímetros Se você Fizer Sidescrap Não vai Ser Tão Efetivo Muito Pelo Contrário Você pode Estar Levando Prejuízo Tendo em vista Que é apenas 60 milímetros Então Fica Bem Complicado Para você Estar Jogando Com o KV-122 Contando Com a Blindagem Dele Então Se você For Jogar De KV-122 Se lembre Que ele Nesse caso Tem a Blindagem De um Tanque Médio E você Não pode Estar Confiando Muito Nisso Daí Já Aqui No Armour Inspector Eu Não Tenho O KV-122 Para Estar Demonstrando Para Vocês Nesse Caso No Site Não Tem A Disposição De Modulos Mas Eu Coloquei Aqui Do KV-85 E Acredito Eu Que Por Ser Basicamente O Mesmo Tanque Só Está Mudando O Canhão Seja Essa A disposição De Modulo Você Vem Aquele Tirinho Que Eu Levei Do Skoda Na Primeira Partida Causou Incêndio Provavelmente Pegou Aqui No Fuel Tank Então Com Certeza Você Pode Ser Incendiado Facilmente Então É Uma Fraqueza Amor Hac Tem Também Na Torre Algo Que Eu Não Me Agrado Muito E A disposição Do Motor Dele Também Fica Bem A Mostra Pelo Menos Não Tem Aquele Motor Frontal Aqui Que Quando Você Leva Um Tiro Já Quebra De Cara O Motor Quando Você Leva O Tiro Na Frente Conforme A Grande Maioria Dos Alemães Aí Quando Você Leva Um Tiro Aqui No Lower Grace Você Termina Perdendo O Motor De Resto Tá Aí Driver Gunner Tá Pra Você Estarem Podendo Dar Uma Olhada No KV122 Antes De Tá Encerrando O Vídeo Vou Tá Aqui Na Minha Garagem Mostrando Pra Vocês Tô Utilizando Tripulação Do KV1 É A Mesma Tripulação Que Eu Utilizo No IS6 Veículo Premium Ou E No 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 Caso 8 PCR E PE Tô Utilizando 3 Munições Ainda Isso Aí Fica A Seu Critério Como É Que Você Vai Tá Colocando Essas Munições Coloquei Extintor Automático Vocês Viram Ali Que É Necessário Nesse Tank Então Eu Não Abriria A Mão Do Extintor Automático E Tripulação Fica Aí A Seu Critério Que 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 Você Pretende Tá Utilizando Ou Não No Caso Você Pode Tá Colocando Aí Também Ração Para Combate Pra Tá Dando Uma Melhorada Aí Pra Vocês Ganharem Um Pouco Mais De Desempenho No Tank O Reload Vai Chegar A 10.7 No Caso 100 Fica A 11.25 Se Eu Não Me Engano Tá Então 11.2 11.25 É Isso Aí Bom Meus Queridos Esse Foi O Review Do KV122 Espero Que Vocês Curtam Se Curtiram Não Esqueça Deixar Seu Like No Final Do Vídeo Titio Black Vai Ficando Por Aqui Um Abraço Pra Vocês E Até Mais